Agora a gente está vendo como é que funciona o treino, pelo menos de primeira impressão, do técnico argentino e da sua comissão. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João Luiz e esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E se você está chegando aqui e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no botão vermelho aqui embaixo, deixe o seu like e vamos conversar um pouco sobre o treinamento do Esporte Clube Bahia no dia de ontem. O primeiro treinamento de Dabove e sua comissão e as primeiras impressões. O técnico argentino e a sua comissão, eles comandaram o treino e foi aberto no Sócio Digital. E a gente mostrou um pedaço no Zap de Aço e vai mostrar algumas imagens aqui para a gente estar conversando a respeito disso. Eles treinaram em campo reduzido, a gente dá para ver que o treino é diferente. E eu vou mostrar as imagens para vocês e vocês tiram as suas conclusões sobre esse treino. E eu vou mostrar as imagens para vocês. 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 E tem um cara que está voltando. E que está voando. E que está voando. Diz-se no sócio digital. Que o gringo está voltando. E que o gringo está voando. E que no momento do treino. Na hora que ele foi filmado. O papi disse. Está calor. E eu avisei a rodalega. Nós estamos no inverno. Imagina no verão. Deixe o seu like. Quero saber o que você acha. Comenta aqui embaixo. A gente vai ver um grande pedaço do treino aí. A gente já viu na real. E eu peço que você deixe o seu like. Inscreva-se. Compartilhe. Tamo junto. Vamos embora Bahia. Nos vemos no zap de aço às 1h30. Tchau, tchau.